Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Ronaldo, bem-vindos a mais um vídeo no canal. Se é a sua primeira vez, se inscreva no canal, aperte o sininho para as notificações e claro, não esqueça de deixar o teu comentário, que é o mais importante, eu vou dar coraçãozinho e vou responder. Bem gente, meses se passaram, né? Meses se passaram, parece uma eternidade, né? Realmente, mas a pergunta ainda fica no ar, né? O que realmente aconteceu com o Gugu, né? O laudo médico saiu, né? Quando é o laudo médico, né? Então a gente tem que acreditar, né? Mesmo que não seja uma verdade, claro que não estou acusando os médicos de ter falsificado um laudo ou nada disso, né? Mas a gente começa a pensar o seguinte, gente. As informações que chegaram para a gente, principalmente no início, né? Quando aconteceu aquele acidente, né? De que o Gugu tinha caído ou batido com a cabeça, né? Tinha só machucado a cabeça. Dias depois foi revelado que realmente não era só a cabeça, ele tinha parte do seu corpo quebrado, né? O corpo do Gugu estava como se tivesse passado um trator por cima, né? Depois vem aquela história de que um vizinho, né? Ninguém nunca realmente provou isso, mas rolou esses comentários em Orlando de que um vizinho tinha visto o Gugu caído no seu jardim, todo machucado, né? Então tanta coisa acontece, né? E a gente começa a pensar, né? Aí vem a história da herança, né? Vem a história do seguro de vida, vem a história dessa briga, né? Que agora a família, né? De uma família unida, né? Amorosa, aquela coisa linda, né? Que a gente vê na televisão, né? Mudaram da água pro vinho, né? Hoje eles praticamente não se falam, até os próprios filhos, né? Escreveram uma carta abertamente contra a mãe, né? Eu nunca vi uma coisa dessa, filhos irem contra a própria mãe, né? Perde o pai, né gente? Perde o pai, o pai morre, né? E ao invés de ali abraçar a mãe, 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 eu tô do teu lado, não importa o que eles falem, não importa a situação, eu vou estar sempre do seu lado, né? Independente de dinheiro, porque dinheiro, gente, é infelizmente algo que só traz às vezes destruição, né? Realmente, algo muito triste. E é isso que a gente vê no dia a dia, né? As pessoas que realmente brigando por causa de dinheiro. Enquanto o patriarca, né? Aquele que realmente tem o dinheiro, né? Cuida do dinheiro, tá ali vivo, né? Tá todo mundo bem, todo mundo gastando, né? Aquilo que tem e aquilo que não tem. Quando morre, né? A herança fica pra realmente destruir as famílias. E é o que a gente tem visto realmente nesses últimos meses, né? Depois que o Gugu morreu. É algo muito triste. E a pergunta continua no ar. Eu fico me perguntando, o que que realmente aconteceu com o Gugu? Gugu, será que alguém matou o Gugu? Gente, isso não vai sair da minha cabeça. E eu tenho certeza que mais cedo ou mais tarde, algo vai surgir de novo nessa história que vai abrir os nossos olhos, né? Eu não estou aqui realmente pra acusar ninguém, porque quem sou eu pra acusar? Mas tantas coisas aconteceram, né? Nós temos aquele senhor chamado Marcelo, que mora na Flórida, que simplesmente deu várias versões sobre aquilo que poderia ter acontecido ali dentro daquela casa, né? Ele foi praticamente o representante ali, a voz da Rose, né? Estranho isso, né? Uma pessoa que nem é parte da família, né? Chegar e falar que, ah, eu posso falar, né? Eu sei o que aconteceu. Como que o senhor Marcelo sabe o que aconteceu? Sendo que ele nem estava na casa, né? Quem estava era a esposa e os filhos, né? Gente, eu continuo sem entender. E outra coisa, quando o Gugu faleceu, o que aconteceu? Correram com ele, com o corpo dele, né? Com aquela esperança ainda de vida, pro hospital onde trabalha os médicos que venderam a casa para o Gugu e que era um amigo do Marcelo. Onde também, o mesmo hospital, onde o Marcelo tinha a sua esposa ali internada. A gente realmente não sabe notícias sobre a esposa do Marcelo, porque não está sendo divulgado isso. Eu espero que ela tenha se recuperado daquele problema de saúde que ela estava tendo. Mas, gente, fala comigo. O que é que vocês acham? Vocês querem que eu pare de questionar isso? Vocês querem que eu pare de falar, realmente, aquilo que eu penso? Porque, realmente, investigação por parte da polícia americana parece que realmente não está acontecendo. Ah, Ronaldo, por que não está acontecendo essa investigação? Porque o laudo médico já praticamente fechou a boca de todo mundo. Porque quando o laudo médico sai e fala que foi um acidente, para que razão a polícia americana vai investigar? Agora, por que a família do Gugu no Brasil não contratou uma investigação privada para realmente entender? Por que também essa família simplesmente aceitou a versão do médico de que foi um acidente? Gente, nós não estamos aqui para fazer especulações, para tentar culpar ninguém. Mas não foi explicado, não foi falado. Simplesmente a família não se pronunciou. Eles preferiram se calar. E se o Gugu realmente foi assassinato, o assassino do Gugu está por aí, no meio de nós. Talvez até aqui nos Estados Unidos. rindo da situação. O que vocês acham, gente? Vocês acham que a gente deve continuar especulando essa situação para saber se realmente o Gugu foi assassinado ou se realmente foi um acidente? Deixem aí nos comentários. E me sigam no Instagram. Ronaldo, tracinho ou magnata. Tchau. Tchau.